Pessoal, eu vou falar uma coisa aqui, eu não queria falar, mas estão me denunciando aí, então eu vou falar. Olha, faz tempo, muito tempo, que muitos empresários da Constituição Civil que prestam serviço para a Prefeitura de Rio Branco, que eram procurados para falar isso, mas pediram segredo, 200 segredos, para mim não falar quem é a empresa, quem é a pessoa, mas para eles receberem dinheiro da Prefeitura, das obras que eles executam, preciso dar um mensalinho para o secretário. É verdade isso daí, tá? Bem, que me falaram, né? Agora, eu não sei, não vou dizer que o prefeito sabe disso, mas que é uma corrupção no governo dele, é, tá? O secretário para liberar o pagamento das empresas tem que ter a cotinha dele lá, e eu perguntei quantos? Depende do valor da obra. Então, tem o secretário para pagar as empresas, tem que liberar lá a parte dele. Isso é errado, né? Eu não estou dizendo aqui, tá certo? Me pediram, na realidade, pelo amor de Deus, não fala. Faz tempo isso, faz tempo. Muitos empregadores, já que eu não defendo empregador, eu sou laboral, mas isso é chato, né? Para poder receber o dinheiro para pagar os trabalhadores, precisa dar a parte do secretário lá, por fora lá, aquele negócio lá, entendeu? E eles não vão, realmente ninguém vai aparecer prova, porque eles não vão produzir prova contra eles. Eu nunca vi onça trepada no chão, né? Você já viu? Eu nunca vi. Então, essa história é real, que eles me falarem é real. Talvez o prefeito não saiba, mas que isso existe lá na secretaria, me procuraram para falar que o lucro da empresa tem que deixar para o secretário lá, para poder liberar o dinheiro. Aí não pode, né? Muito obrigado.